Muito boa noite, queridos amigos. Sejam bem-vindos à nossa reunião desta segunda-feira, dia 12 de abril, a nossa live de número 207. Estamos juntos desde março do ano passado e hoje, mais uma vez, com a graça e permissão de Deus, estamos aqui reunidos, recebendo os amigos que já estão chegando, a Elisabeth Costa, Juliane Taborda, pessoal do Rio Grande do Sul chegando, São Paulo, amigos do Rio de Janeiro, interior do estado de São Paulo, Paracatu, Minas Gerais, Curitiba, Paraná, aqui alguém, me parece, dos Estados Unidos, passou rápido, não deu para ver? Enfim, nós temos aqui, companheiros, praticamente o Brasil todo aqui representado, por muitos corações que se unem a nós nesse momento, momento de espiritualidade, independente da nossa religião, a nossa live, ela tem um cunho ecumênico, tanto quanto possível, respeitando todas as religiões, a forma com que cada um exterioriza a sua crença religiosa. O importante é que nós aqui estamos unidos por um laço de amor e de humildade, creio eu, de reconhecer o quanto que nós precisamos de Deus, o quanto que sem Deus nada somos, pouco podemos, conhecermos, sobretudo num momento tão difícil que nós estamos atravessando. Então, sejam todos bem-vindos, poderemos aí anotar o nome de alguma pessoa em favor de quem a gente quer enviar vibrações, põe o nome, a cidade da pessoa, eventualmente o hospital onde ela se encontra internada, não precisa dizer a doença, o problema, só anotar o nome. Prepare também a sua água para a fluidificação, que é um momento em que as nossas energias que se misturam com as energias dos bons espíritos, que vão trazer os remédios espirituais segundo as nossas necessidades. A água é um elemento muito neutro, puro, que absorve essas energias mais sutis, e isso nos ajuda no equilíbrio espiritual e, consequentemente, com o espírito mais fortalecido e equilibrado, o corpo também se fortalece. Procurando se entregar, se concentrar, convide aí o pessoal da família que está e quer participar, respeite também quem não quiser participar. fazendo o silêncio interior, o pensamento elevado em Deus, as forças superiores, o Deus que você acredita, é um só, não importa o nome que a gente dê, é o nosso Pai, como disse Jesus, é o teu Pai, o meu Pai, o teu, é o nosso. E essa pureza de sentimento que faz com que a nossa reunião chegue a esferas superiores pela sua simplicidade, pela sua pureza, pela nossa união, pela nossa fraternidade, pelo desejo que a gente tem aqui, de estar aqui, não apenas pensando na gente, mas podendo estar vibrando, torcendo, desejando bem para todos os participantes e aqueles que, por alguma razão, não puderam estar conosco hoje. vá sentindo, imaginando a sua casa, recebendo já luzes que descem do alto, que vão iluminando o seu lar, e a presença dos emissários, dos representantes de Deus, de Jesus, de Buda, de Oxalá, de Jeová, não importa. Bem, já passamos alguns minutinhos das 21 horas, temos aqui já 3 mil companheiros, 3 mil lares aqui conosco, se tiver duas pessoas em cada lar, são 6 mil pessoas aqui, podemos começar, então, a nossa reunião. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte eterna de amor e luz, cura e libertação. Estamos aqui, seus filhos, reunidos outra vez, unidos todos nós, dos mais variados locais do nosso querido Brasil e de outros países também, formando essa corrente de luz pequenina, simples, mais espontânea, que parte do coração de cada um dos seus filhos aqui, que vem, mais uma vez, buscar o teu aconchego, buscar o teu amparo, buscar esclarecimento e forças, forças para que possamos continuar a nossa luta aqui neste plano terreno, cada um enfrentando os seus desafios com coragem, com paciência, com confiança e, sobretudo, sentindo o quanto o seu amor nos acompanha nesta caminhada. O que mais precisamos sentir, Senhor, é que não estamos sozinhos. Por isso, nessa noite, toca no Senhor, fala a cada um de nós, mostra a tua face amiga, a tua mão protetora, o teu coração, pulsando o amor por cada um de nós, apesar de todas as nossas falhas, imperfeições, mas sabemos que, nesse momento, o teu amor não nos julga, teu amor nos recebe, nos acolhe e essa nossa reunião se transforma num grande hospital espiritual onde o Senhor, juntamente com teus emissários, juntamente com Jesus, com nossa Mãe Maria, com os bons espíritos, com os protetores, com os anjos e santos, estão atendendo a cada um de nós. que o querido anjo Ismael, protetor espiritual da nossa pátria, possa destacar os emissários de luz neste socorro espiritual onde todos nós aqui nos colocamos na condição de doentes necessitados. Permita que a falange de Dr. Bezerra de Menezes possa nos assistir mais uma vez que nossa irmã Sheila que o nosso querido Batuíra que os queridos índios e pretos velhos amados possam nos visitar em suas caravanas de luz levando pão espiritual levando remédio levando o consolo levando o auxílio de que cada um está necessitado por isso todos nós juntos irmanados com Jesus o mestre das nossas vidas o amigo de todas as horas vamos juntos orar pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido não nos deixeis cair ante as tentações livra-nos senhor de todos os males porque teu é o reino o poder e a glória para todos sempre graças a Deus bem-vindos queridos amigos que ainda estão chegando um prazer recebê-los nesta live de 12 de abril segunda-feira live de número 207 é um prazer estar com todos vocês aqui conforme nós é registramos anunciamos hoje nas redes sociais trouxemos aqui uma lição da espiritualidade que é por intermédio de Chico Xavier trouxe uma mensagem de esclarecimento para todos nós a mensagem está nesse livro dia a dia com Chico e Emanuel Emanuel é o guia espiritual que dirigiu as tarefas de Chico Xavier aqui que escreveu mensagens belíssimas independentemente se você é espírita ou não são mensagens do evangelho para o nosso dia a dia e a mensagem de hoje diz o seguinte a terra é o grande livro que o senhor nos deu aos serviços da formação espiritual ainda que não percebas estás escrevendo diariamente se já não és a criança de entendimento frágil se já tens o contato do Cristo não te descuides da escritura diária da escrita diária vê o que gravas nas páginas da vida tuas mãos e atitudes gravam sempre a todo minuto com as tintas luminosas ou escuras do coração não é bonita essa mensagem acho profunda esclarecedora vamos tentar conversar um pouquinho sobre ela então aqui começa dizendo que a terra ele compara a terra a um grande livro que Deus nos deu nos deu para que? isso é muito importante porque que eu estou aqui na terra porque que eu estou nesse mundo uma pergunta que muita gente fala não sei porque eu nasci né não sei porque eu não pedi para nascer pediu sim e a gente e a gente vem aqui para que? para os serviços de formação espiritual porque nós somos espíritos nós não somos esse corpo nós somos um espírito que tem um corpo um dia um dia a gente vai deixar esse corpo que é uma vestimenta do espírito mas o espírito continuará existindo porque esse espírito veio aqui na terra para os serviços de formação quer dizer para o seu aprimoramento para o seu desenvolvimento para o seu crescimento espiritual espiritual quer dizer crescer o espírito isso não quer dizer que a gente tenha que negar a matéria que a gente está vivendo né a gente pode viver aqui das coisas materiais sem se apegar a elas porque teremos que deixá-las inevitavelmente se eu viver apenas por dinheiro por posses por prestígio né por vaidade do meu corpo tudo isso eu vou ter que deixar aqui isso não quer dizer que eu não possa cuidar do corpo que eu não possa trabalhar e ter né aquilo que é bom para a minha dignidade para o meu lazer né para o meu enriquecimento cultural para o meu divertimento tudo isso não é proibido mas isto não pode ser o essencial por quê? porque essas coisas ficarão aqui tudo vai ficar a gente não vai levar nada não é? ora então eu preciso pensar nas coisas que eu vou levar que são então as virtudes do espírito que seriam as virtudes do espírito do amor da bondade da coragem da responsabilidade pela própria vida da alegria da fraternidade do companheirismo da tolerância do saber cuidar de si de saber viver bem com seu semelhante porque são aquisições do espírito que vão me acompanhar para quando eu deixar esse corpo aqui essa veste esse uniforme eu vou deixar um dia aqui e vou levar tudo aquilo que eu construí aqui dentro tudo bem então nós estamos na terra para isto isso já faz a gente pensar puxa vida será que eu eu estou aproveitando eu estou levando a minha vida com este propósito eu estou alinhado com esse propósito ou eu estou apenas querendo a tranquilidade não que isso seja errado mas o problema é quando isto é exclusivo quando eu só estou pensando nas coisas aqui desta vida material que é passageira e a mensagem vem dizer que a nossa vida aqui é como se fosse um livro um livro que a gente está escrevendo ainda que não percebas estás escrevendo diariamente nós estamos escrevendo com as nossas atitudes só que aqui tem uma consequência interessante esse livro nós vamos ter que ler esse livro esse livro vai contar nossa história e esse livro é muito interessante essa história que está no livro ela vai ser a consequência da alegria ou do sofrimento pela repercussão dos nossos atos não é interessante isso gente e aí então a espiritualidade diz se já não és a criança de entendimento frágil se já tens o contato do Cristo não te descuides da escrita diária eu senti uma canelada aqui do do espírito Emmanuel ele está dizendo o seguinte olha no fundo ele está propondo que a gente se analise e veja como é que está a nossa escrita o que a gente está escrevendo no livro da vida com as nossas atitudes então ele fala se você já não é a criança de entendimento frágil eu sinto que aqui ele quis dizer que muitas vezes a gente está se comportando na vida como uma criança imatura a criança que quer as coisas só para ela a criança que acha que ela é a única pessoa existente no mundo que todo mundo tem que atendê-la que todo mundo tem que suprir as suas necessidades que ninguém pode contrariá-la que ninguém pode dizer um não para ela porque ela chora que ela é caprichosa que ela é birrenta que ela é mimada que as coisas tem que ser sempre do jeito dela porque se não se não for do jeito dela ela não brinca mais ela pega a boneca ou pega a bola e sai ela tem que ser a primeira de tudo é dessa criança que Emmanuel está falando porque viver dessa maneira como essa criança de entendimento frágil é só problema na nossa vida vocês concordam? quem é que aguenta suportar uma convivência com uma pessoa assim? eu sei que a gente pensou em alguém nesse momento tenho certeza que você pensou mas será que muitas vezes nós não estamos nos comportando dessa forma? será que até agora a gente ainda não está esperando papai e mamãe que vem suprir as nossas carências? estamos aí com 40, 50, 60 anos e estamos esperando ainda papai e mamãe ou estamos às vezes buscando um companheiro que substitua o pai ou a mãe para cuidar da gente claro que todo mundo gosta de receber carinho todo mundo gosta de ser amado mas quando chega nesse nível de criança que precisa de alguém para fazer as coisas por ela coisas que ela já poderia fazer nós já entramos aí no nível de perturbação no nível de desequilíbrio as nossas relações serão fadadas ao insucesso à pobreza porque haverá cobrança no que a criança criança mimada ela cobra ela exige ela chora ou ela se sente sempre insegura quer dizer ela não desenvolve o auto gerenciamento da sua vida é claro que ter a companhia legal ter alguém é bom ter amizade é bom mas isto vai até um certo ponto que não pode suprir aquelas ações que eu preciso ter no sentido de ser o responsável pela minha vida e de não ficar esperando o amor do outro eu vejo pessoas né e vou falar isso com todo o respeito quando perdem seus entes queridos perdem esposo esposa ou pai ou mãe e algumas dizem assim só algumas tá e agora o que vai ser de mim interessante isto né o que vai ser de mim eu fico pensando bom e aquele que foi quer dizer eu não estou muito preocupado com ele que foi como é que ele está agora lá do outro lado da vida como é que ele está lá agora né o que que eu posso fazer por ele pra que ele se sinta bem na viagem que ele fez não tô muito preocupado com isso tô preocupado comigo e agora é um amor ainda uma criança de entendimento frágil nós precisamos crescer eu sinto que nessa escola da vida nós estamos precisando mudar de ano nós estamos precisando avançar sair do ensino fundamental vamos pro ensino médio a gente precisa ter um pouco mais de autonomia de autogerenciamento cuidar mais de si ser responsável pelas pelas tuas emoções criar coisas boas pra gente e não ficar numa espera que o outro me proporcione isso é criança se já tens então se já não és essa criança ou se já tens o contato do Cristo ou seja se você já conheceu Jesus se você já pensa nele se você conhece um pouco da história dele se você se a gente ora por ele se a gente pede ajuda dele a gente não pode se descuidar das nossas ações porque quando a gente pensa em Jesus a gente inevitavelmente vai pensar o que? no amor que ele teve na bondade no perdão na caridade no quanto que ele foi uma pessoa de relacionamento Jesus procurou ajudar procurou sempre ter algo a dar Jesus sempre tinha alguma coisa a dar a oferecer quer dizer não era uma criança que estava esperando a toda hora que as pessoas viessem a ele e satisfazessem a ele ou ficassem de joelhos perante ele não Jesus estimulava as pessoas a andarem quantas curas ele fazia e ao final das curas ele falava vá toma o teu leito anda levanta caminha siga em frente vai cuidar da tua vida e aí então a espiritualidade diz vê o que gravas nas páginas da vida eles estão chamando a nossa atenção e é claro que eu estou me incluindo nisso para que a gente se observe que a gente olhe façam uma revisão de vida peraí o que que eu estou escrevendo no livro da minha vida porque o que eu escrever é aquilo que eu vou ter que ler aquilo que eu plantar é aquilo que eu vou ter que colher estou vivendo como uma criança que está esperando papai e mamãe tudo bem isso não quer dizer que eu não posso ter saudade de papai e mamãe isso não quer dizer que eu não posso sentir falta tudo bem é legal isso é humano mas entrar numa inércia numa paralisia de vida porque eu me comporto como uma criança órfã embora já tenha hoje 20, 30, 40, 50, 60 anos alguma coisa nada é um amor infantil é um amor que não cresceu é um ego infantil que está precisando ainda desse estímulo nos outros mas até quando que eu vou ficar colocar a minha vida na dependência do que o outro pode ou não fazer por mim como é que eu posso colocar a minha felicidade nas mãos do outro a criança faz isso a criança espera que papai e mamãe façam as coisas por ela só que hoje a gente já está com 30, 40 anos e eu estou esperando ainda o papai ou mamãe eu estou esperando o marido a companheira o companheiro ele que tem que fazer então eu posso estar numa situação de dependência paralisante e era alguma coisa que Jesus sempre chamava atenção a palavra levantar e seguir avançar Jesus falou pelo menos oito vezes em oito oportunidades diferentes ele nunca quis que as pessoas ficassem inertes de joelhos aos pés dele chorando ou glorificando e não cuidando de suas vidas esse Jesus não quis isso não vem e segue pega tua cruz carrega tua cruz aceita os teus desafios tenha perseverança tenha coragem eu venci o mundo vocês vão vencer também então é um mestre é um mestre que nos estimula a transformação a renovação acho que é um mestre que nunca gostou muito de ouvir uma expressão às vezes costumeira nossa foi Deus quem quis como a gente às vezes se acomoda nessa afirmação dúbia foi Deus quem quis foi Deus quem quis a pandemia ou foi Deus quem quis determinadas coisas lembro aqui de um caso por exemplo de uma mulher de uma mãe sofrida coitada porque havia perdido o filho num acidente de trânsito um acidente na estrada e essa mãe sofrida foi buscar em Chico Xavier quem sabe uma mensagem do filho e ela pergunta para o Chico Chico foi Deus quem quis foi o karma do meu filho e o Chico parou olhou falou algumas palavras para a mãe e quando a mãe foi embora o Chico virou para o amigo e falou assim foi o karma da imprudência do filho o filho estava andando na rodovia a 150 km por hora perdeu o controle enfiou o carro ali num posto em algum lugar ali morte fulminante foi Deus quem quis não não estamos aqui julgando estamos citando o caso apenas para poder compreender que aquele jovem escreveu o destino dele ele escreveu no livro da vida agiu imprudentemente talvez como uma criança que faz as coisas sem medir consequências então vê o que gravas nas páginas da vida às vezes as nossas páginas estão em branco porque estamos esperando que o Cristo resolva que Deus resolva a pandemia será que não deu para perceber que mais de um ano as coisas estão muito mais nas nossas mãos do que nas mãos de Deus eu estou desconfiado disso aliás tenho quase certeza porque a única coisa que Deus quer é que a gente viva bem Deus não quer doença Deus não quer miséria Deus não quer injustiça Deus não quer desgraça Deus que é o bem mas a gente no uso do nosso desenvolvimento na escola da vida a gente ou se omite ou tem posturas infantis é imprudente imprevidente arruma confusão quer que os outros realizem as coisas para nós vivemos aí criando problemas aí Deus não faz nada faz nos dá oportunidade a toda hora de a gente o que se refazer começar de novo se não deu para fazer numa vida volta numa outra existência segundo a concepção reencarnacionista que eu tenho a bondade de Deus está aí olha ninguém se você errou não deu certo aqui vamos recomeçar como a terra ela é comparada a uma escola quando a gente não é aprovado num ano a gente pode repetir aquele ano quer dizer fazer de novo e todos nós aqui na terra estamos fazendo de novo então vê observa vê o que gravas nas páginas da vida vamos tirar alguns momentinhos para a gente se auto olhar porque o que eu estou gravando é aquilo que estou escrevendo no meu livro e isto vai ser uma realidade para mim e aí então finalizando ele diz aqui tuas mãos e atitudes gravam sempre gravam sempre qualquer atitude nossa grava a todo minuto a todo minuto e grava com as tintas luminosas do bem da positividade do amor da coragem da alegria ou com as tintas escuras da mágoa do rancor do vitimismo do desalento da maledicência do egoísmo tem uma uma pessoa que me escreveu essa semana e disse assim Deluca faça uma live sobre a lei de atração você nunca falou sobre ela falei sim aliás tenho falado quase todas às vezes falamos com outro nome mas está aqui no último parágrafo isso é lei de atração tuas mãos e atitudes gravam sempre a todo minuto com as tintas luminosas ou com as tintas escuras do coração agora há um detalhe muito interessante lei de atração não é só o que vai atrair para a minha vida não é só aquilo que eu penso tem muita gente que está praticando a lei de atração só com pensamento positivo eu fico imaginando aquilo que eu quero imagina 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 claro o pensamento tem né um uma importância muito grande mas só pensar no positivo não adianta tuas mãos e atitudes gravam o que a gente tem feito com as nossas mãos o que que as nossas atitudes representam mostram aquilo que a gente quer na nossa vida isto atrai o bem que eu faço que eu falo que eu penso tudo bem mas sobretudo o bem que eu faço porque eu posso estar aqui como estou lá na live muitas vezes a gente está orando aqui para as pessoas que estão com fome às vezes eu tenho até dificuldade de fazer orar nesse sentido porque o que a gente precisaria fazer o que que é como é que eu posso compartilhar aqui o meu pão uma atitude concreta ou nós vamos imaginar que Deus vai materializar uma sopa como é que Deus vai fazer esse milagre aliás Deus faz milagre sabe qual seria o milagre de Deus ele botar na minha cabeça inspirar no meu coração no seu coração e falar vamos levar um prato de sopa para aquela pessoa e aí quando eu tenho essa atitude no bem estou escrevendo o livro da minha vida estou escrevendo uma página o bem e aquilo cria a minha realidade então meus amigos acho que tem algumas boas reflexões para nós aí não tem? então que a gente possa aproveitar para criar um destino melhor não é isso? vamos todos orar então na ligação com esse pai com o bem supremo vamos mentalizar a figura desse mestre querido Jesus de Nazaré vamos lembrar assim a sua passagem pela terra seu dinamismo as suas relações sempre amorosas as suas atitudes firmes no bem na paz na justiça fez amigos não se colocou acima de ninguém viveu a mensagem do amor socorreu pessoas famintas devolveu a esperança àqueles que se julgavam já perdidos realizou tantas curas Jesus escreveu o livro mais bonito na face da terra e nós hoje que estamos aqui pedindo a ele tantas coisas talvez seja o caso de a gente crescer um pouquinho e não ficar apenas como uma criança pedindo passiva esperando apenas bênçãos curas benefícios sem que algo façamos por dentro removendo as páginas da nossa vida escritas com as tintas escuras da inveja do ciúme do rancor do vitimismo como se o mundo tivesse a obrigação de nos atender como se o mundo tivesse a obrigação de ficar de pintar o céu azul todos os dias para nós que ninguém possa nos desapontar que ninguém possa nos contrariar Jesus enfrentou contrariedades enfrentou desafios pessoas que não o entenderam a ponto até de prendê-lo sacrificá-lo Jesus cumpriu a missão dele e está esperando que cada um de nós cumpra a sua e somente assim ele pode nos ajudar somente assim ele pode nos curar se a gente levantar seguir aceitar fazer o melhor que a gente possa fazer e não viver criticando o mundo criticando as pessoas esperando o mundo cordeirosa um mundo que a gente até agora não contribuiu efetivamente para que ele assim se tornasse ó Jesus nos ajuda a crescer talvez seja a melhor prece que a gente possa fazer hoje nos ajude a gente ficar um pouquinho mais maduro que a gente possa avançar na escola da vida possa ser mais consciente possa te ajudar mais e não ficar apenas aqui te pedindo coisas e nada colaborando com um bom pensamento com uma boa palavra nos ajude mestre amigo que as tuas bênçãos nesse momento caiam sobre todos os companheiros desta reunião que a tua energia agora toque a cada um de nós que as tuas mãos amigas derramem sobre nós agora essa luz essa consciência essa força e nós ouvimos outra vez as tuas palavras nos dizendo brilhe a vossa luz brilhe a vossa luz brilhe o teu melhor a tua melhor cara a tua melhor emoção o teu melhor talento a tua boa vontade a tua autoconfiança a tua confiança em Deus o Deus que está dentro de você vós sois deuses disse o Cristo deixamos esse Deus nascer deixemos o amor o perdão a alegria a fraternidade a paz a admiração por cada irmão e aí o livro da nossa vida floresce brilhe que em cada lar Jesus que nesse momento está nos acompanhando essa luz brilhe em todos os cantos da nossa residência que todas as energias negativas se dissipem ao clarão do teu amor da tua luz deixando os nossos lares um ambiente de paz de saúde de otimismo e de esperança ó Cristo tu és esperança tu és luz e essa luz que agora nós queremos junto contigo fazer aquela caravana de amor para atender todos aqueles que sofrem aqueles que estão nos hospitais a nossa caravana desse grupo das mais de quatro mil pessoas que agora estão orando esta caravana te segue penetrando os hospitais os prontos socorros as salas de emergência as UTIs e a luz vai se expandindo a luz vai atingindo a todos aqueles que estão internados e essa luz se traduz em remédios revitalizando revitalizando o corpo físico restaurando o ânimo a esperança a vontade de viver a paciência a paciência auxiliando também os médicos enfermeiros auxiliares para que sejam também instrumentos de cura enfermeiros de Jesus e essa luz se radia para aqueles que também estão enfermos em seus lares em seus leitos que essa energia essa benção do Cristo possa levantar os caídos possa trazer esperança possa reacender a fé a vontade de viver de ser feliz a vontade de amar de viver aquilo que ainda não vivemos e preencher aquelas páginas em branco da nossa vida páginas às vezes molhadas por lágrimas improdutivas ah Jesus nos dê a possibilidade de voltar a sorrir e de aproveitar cada minuto da nossa vida abençoa Senhor também todos aqueles que voltaram ao plano espiritual não foram derrotados agora vão se curar nas infinitas moradas da tua casa onde lá também vão encontrar afetos queridos onde lá também vão encontrar socorro e bênção dai-nos o dom de amar Senhor e por isso te pedimos e nos lembramos de nossa mãe Maria Santíssima que o seu infinito amor mãe querida nesse momento socorra todos nós se derrame em todos os que neste momento estão orando contigo Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Jesus e Mãe de todos nós rogai rogai por nós rogai por cada irmão que participa desta reunião cada lar que está conosco seus familiares seus pedidos suas preces suas intenções suas necessidades pelos nomes que estão aqui inscritos para vibrações rogai senhora por Sakira de Onar Barbosa Manuel rogai pela alma de Antônio Carlos Agostinho de Laerte Fernandes Nunes e por Jonathan Aparecido Monteiro derramai as pétalas de rosas do teu amor sobre todos os filhos da dor que possamos encontrar em Jesus no seu evangelho a força o caminho a verdade e a vida para nos restaurarmos nos curarmos nos levantarmos nos ajuda Mãe Maria a nos reerguermos somos plantinhas frágeis mas que com teu amor com a tua assistência vamos vencer vamos superar vamos avançar rogai senhora agora na hora da nossa passagem graças a Deus amém Grande abraço a todos Uma excelente noite Obrigado pela companhia Que o Senhor nos guarde Maria nos abençoe E até o nosso próximo encontro Quarta-feira 21 horas Aqui No Facebook E até lá Que Deus o guarde Na palma da sua mão Um beijo no coração